E no 3, 5, 0, a tonalidade Ré maior, unidade de tempo da estrofe a semínima, unidade de compasso a mínima pontuada, unidade de tempo do coro é a semínima, unidade de compasso a semibreve. E no 3, 5, 0, a tonalidade de compasso a semínima, unidade de compasso a semínima, unidade de compasso a semínima, unidade de compasso a semínima. E no 3, 5, 0, a tonalidade de compasso a semínima, unidade 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 de comp Rê, 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 Lá, Lá, Sol, Mi, Rê Três e um, dois, três, um, dois Três e um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três e quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três e quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.